No empate do Flamengo com o Cruzeiro, o último jogo com torcedores rubro-negros na Geraldo Maracanã. É o que mostram os repórteres Regis Rezin e Álvaro Santana. São Jorge, o santo guerreiro. O dia é dele, mas a noite de lua cheia... Para o combatente rubro-negro é desta vez de um invencível dragão, chamado Modernização do Maracanã. É a última vez que seu Aquino de Lima e seu Antônio Ramos estendem em pé tapetes de paixão. A Geral vai ser invadida por cadeiras para que possa ser frequentada em jogos internacionais. A FIFA só permite torcedores em locais com lugares para sentar. Eu não vou poder vir de cadeira, vai ser caro o ingresso, eu não posso. Se o camelô cai um pouco. Eu principalmente, porque eu vivo a menos que o salário, que eu sou faxineiro, ganho muito pouco. Então eu vinha na Geraldo porque era de acordo com o que eu ganhava. Quanto você pagou hoje? Hoje eu paguei 5 reais na Geraldo. Há 30 anos, os dois ajudam o Flamengo a suportar, cruzar a Via Cruzes. Como a iniciada por Fábio, continuada por Weldon, não parada por Fabiano, sacramentada por Fred. Andrade é realmente cruz. Cruzeiro. 1 a 0 aos 21 minutos do primeiro tempo. Mas eu sei que o problema não sou o sonho. Nosso time não tem marcação, não tem pegada no meio campo. Fabiano saiu de cartaz no intervalo. No lugar dele entrou o Rodrigo. A Geral agradeceu para o Andrade. Foi combinado, Andrade! E quando a falta foi cobrada, a bola cruzada, a rede balançada, o melhor momento da história da Geraldo. Todo Flamengo não poderia ter presente melhor para eles do que essa. Uma festa assim, que simboliza todos esses mais de 50 anos. Flamengo 1, Cruzeiro 1 aos 16 da segunda etapa com o revoltadinho júnior baiano para 10.720 torcedores. E depois que os Geraldinos foram embora, lágrimas.